Música Obrigado. 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 Meio desses nergis aqui só não da escassez de biomática, pois pois estou dentre por aí no mundo, sim, e deixe mantra por aí no mundo, após te alternative. Obrigado. A gente consegue esses testigos, né? Essa é a forma que faz. A gente tá gostando dessa mistura. Olha, ele quer deixar a foto das duas que vocês ganharem. A gente vai ficar com a foto de pernail, né? Cara, eu tenho um aniversário por aí, deveria ver que você tava aqui. Eu ia pro caramba na aniversário. Olha o jogador aí, ó. Eu só vi que tá com um monte de dano aí. Ei, Zé Léo, mostra aqui. Ei, Zé Léo, mostra aqui. Ei, Zé Léo, mostra aqui. Ei, Zé Léo. Será que vamos esperar em cima aqui? Tchau, gente. É um monte de dano. Vamos pegar o pesquisa. É um monte de dano. Mas eu mesmo... ...a gente já tinha. Vai sair. Vamos pegar o bicho. Não se inscreve no canal, não se inscreve no canal. Obrigado. 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 Eu tenho um barco evolutivo. Eu queria que tivesse um lugar puro com esse efeito, mas não tem. Obrigado. Estou usando o deck de um mini-mall. Um lugar puro maior. O que você vai fazer? Obrigado. 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 Esse aqui. Não tem... Mas esse aqui eu já imprimi o cinto aqui, tem o link do dentro. Depois que os primeiros vazou eu descobri o que estava errado. Obrigado. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno. O Agumon pode desenvolver de graça se você tiver um TIE no começo do turno.